Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slime Rancher aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou de volta. Para quem não assistiu o vídeo passado, colocamos lacinhos nos slimes e eles estão muito irritados, galera, porque eles estão com fome. Então hoje a gente vai atrás de algumas comidas, eu vou plantar novas coisas, porque provavelmente as coisas que eu plantei já devem ter acabado, então a gente vai atrás de novas frutas para plantar. E é isso aí, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Beleza, galera, como eu disse para vocês, a gente vai atrás de comidas, né, porque está feia a coisa para nós. Tem algumas galinhas aqui que eu vou tirar, por exemplo, essa daqui eu vou tirar. Tem mais véia aí? Tem mais véia aí? Não, tem mais galinha véia aqui não, galera. Beleza, eu não sei por que eu estou com essas galinhas aí, está faltando a outra, depois... Ah, eu acho que era essa daqui. Vou dar essa daqui para os slimes. Acho que... Cadê? Gatinho, gatinho, gatinho! Come aí, para não ficar irritado. Beleza. Tá, o nosso bagulho aqui está cheio. Eu vou ver o que tem para cá e a gente já utiliza o negócio lá para a gente... Oh, está cheio, galera. Tem coisas podres aqui, né? Se bem que eu acho que não tem muito tempo que está crescendo não, mas tem muita coisa, cara, muita coisa. Eu deveria pegar galinhas para dar para os slimes de gatinho para ver se a gente dá uma... Uma melhorada, né, na alimentação dos bichinhos. Eles estão comendo só vegetais, vegetais, é boa, né? Só vegetais. Deixa eu ver se eu plantei mais ali. Ah, eu plantei. Então a gente vai atrás de outro tipo de semente. Acho que eu vou pegar... Vixe! Não tem espaço não, galera. Não tem espaço não. Ok. Eu vou... Oh, louco. Tem muita beterraba por aí. Eu vou pegar, galera... Acho que eu vou pegar morango, que é a comida favorita. E manga, assim. Manga, manga. Tá, deixa eu ver. Esses aqui comem vegetais, né? Então eu vou colocar alguns... Alguns aqui. Come! Beleza. Qual é a cabeça para ficar 20? Toma aí. Vocês comem frutas e galinhas. Então eu vou colocar umas 20 frutas aqui. Opa, exagerei. Aqui come... Aqui come o quê? Só ver! Vegetais. Ok. Como esse daqui tem... Gente, cadê meus... Cadê meus gatos? Olha só. Só tem quatro aqui. Oxi, o negócio tá sumindo. Ok. Vou colocar umas 13 aqui. Beleza. Tá. Essa parte aqui a gente já alimentou. Esses aqui comem frutas e galinhas. Caraca, tá ficando cheio o negócio aqui, galera. Meu Deus! Vai dar, vai dar. Não, não, não. Não coloquei vegetais aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coloquei vegetais, galera, ali. Tá, deixa eu tirar isso daqui. Ok. Caraca, tá ficando muito lotado, meu. Socorro. Boa. Aqui tá de boa. Esses aqui que comem vegetais. Assim que sair ali, eu vou ter que tirar. Oh my God. Boa. Essa parte aqui todos estão alimentados. Meu Deus, aqui também tá cheio. Caraca, tem muita coisa, galera. Minha nossa. Minha nossa. Antes de vender esses plots, eu vou ver lá no laboratório o que a gente precisa. Calma aí. Deixa eu ver se não voou pra cá. Ó, sempre voa. Eita, eita. Tem que ver, galera. Eu não vou dar comida pra eles enquanto eu não puder. Colocar as frutas ali. Ok. 47, 48, 49, 50. Ficou deu pra cá, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no laboratório, pessoal. Pra ver quais postos a gente precisa pra criar as coisas. Porque eu não vou vender eles, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá, a gente precisa de pedra, pink, radioativo, tab e boom. Eu vou ter que colocar boom aqui. Então eu vou jogar tab aqui. Eu sei que é muita coisa, mas o laboratório ajuda bastante na série. Então vamos mantê-lo sempre abastecido. E depois a gente pega alguns radioativos e alguns boom pra ver o que acontece. Eu vou já aproveitar que a gente tá aqui pra não ter que ficar fazendo um caminho. Eu vou criar o pink telepost. Vou fabricar. Deixa eu ver. Vou fabricar o pink telepost. E eu vou fabricar esse negócio aqui, galera. Que é tipo outra coisa de colocar comida. Você pode colocar até duas. Ébigo, ébigo. Beleza. Esse aqui eu não vou craftar não, porque a gente já tem um padrãozinho. E o resto não dá pra fabricar, porque usa o royal jelly. Esse aqui dá pra fabricar, galera. Mas a gente precisaria de indigônio e pinkies. É, pode ser que a gente consiga nesse vídeo de hoje. Não sei. Não sei, quem sabe. Tá, mas beleza. Vamos lá. Eu acho que eu vou vender esse. Aqui tá cheio. E vamos pegar o resto das beterrabas. Deixa eu ver se aqui já eliminou. Aqui não tá eliminando, galera. Vai desperdiçar, cara. Vai desperdiçar muito. Tá ok. Vamos vir pra cá. A gente tá cheio de dinheiro, galera. E temos quatro chaves. Muita gente tava falando nos comentários... Ah, estragou. Não acredito, cara. Não acredito. Não! Foi o tempo de eu ir ali, galera. Que quê? Como assim, cara? Nossa, eu demorei demais, galera. É porque o negócio de abastecer tá lotado também. Caraca, aqui deve tá tudo podre também. Galinhas. Aqui não tem. Opa. Vem cá. Hoje teve uma atualização do jogo. Eu não sei exatamente o que atualizou. Não li lá. Eu vim gravar. E vi que o jogo tinha atualizado. Então... Espero que tenha sido alguma coisa boa. Acho que não adicionaram nada, não. Foi mais correções e tudo mais. Depois eu vou dar uma olhada. Quem sabe no próximo vídeo eu falo sobre. Ok. Olha, tem um azul aqui. Já vamos abrir. Abre. Aí o zítero vai ficar aqui no chão, né? Oh, beleza, pambinha. Não cai. Tá, beleza. Esse negócio aí é bom, galera. Vou pegar já já. Não crie em pânico. Vou pegar já já. Porque eu tenho que esvaziar o... A minha barrinha aqui, galera. Tá lotada. E beleza. Ok. Deixa eu vender esses blocos aqui. Pra gente conseguir a conquista. Eu quero muito a conquista. E falando nisso, eu vou dar uma olhada pra ver qual é o progresso dela. Ixi, os slimes de mel não tava... Eita, a voz morrendo. Os slimes de... Oh. Os plots de mel não tava muito favorecidos não, galera. Ok. Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. Já caiu? Ali não caiu, né? Oh. Mas pelo menos... Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou alimentar um por um. Toma aí. Come. Come aí. Deixa eu pegar essa beterraba. E minha voz tá morrendo. Socorro. Beleza. Acho que estão todos felizes. Ok. Vou colocar mais comida aqui. Ixi, galera. Minha voz tá indo embora. Meu Deus. Ô, louco, meu. Vai com voz falhando também, galera. Vai com voz falhando também. Vamos colocar a cenoura aqui. Dá uma cenoura pra esses e sempre ficar de olho aqui, né? Ok. Como é que tá vocês aqui? Tá faltando... Ah, radioativo era o que a gente precisava. Esse aqui come o que? Esse aqui é frutas e vegetais. Ui, esse aí come frutas e vegetais. Você precisa do quê? Vai tirando, vai tirando. Vou colocar um pouquinho aqui. É, tá de boa, tá de boa. Engraçado sempre... Ah, é porque eu pego o pink. Vou colocar algumas aqui. Acho que esses aqui não são vegetais. Porque as duas misturas comem frutas. Então, né? Esse aqui come vegetais. Então, vou colocar aqui. Esses aqui estão irritados, galera. Beleza. Nessa parte aqui, já estamos ok. Vou pegar os itens que a gente jogou lá no chão. E vou colocar o teleporte que a gente conseguiu fazer. Lá nas fontes termais, galera. Por quê? Porque lá é um lugar que eu costumo ir bastante. Principalmente pra pegar poste de água. E tá longe pra caramba, né? Então, a gente vai fazer um teleporte pra lá. E... Eu também preciso pegar comida. Acabou tudo. Acabou tudo. Ué, que estranho. Oxi. Bizarro. Tá. Não tem problema. Vamos atrás. Eu quero pegar morango, né? Eu acho que vai ter... Beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Nice. Eu acho que vai ter morango pra cá. Ali, ó. Ai, meu Deus. Será que eu consigo chegar até ali, galera? Ah, vou morrer. Ai, ai. Caraca. Nossa. Vou pegar morango. Olha isso. Ai, me suicidando. Não faz isso não, mano. Não faz isso não. Acho que é... Ai, meu Deus. Aqui tem que ter que vir uma... Beterraba, galera. Não veio. Não veio. Meu Deus. Vamos vir por aqui, galera. Preciso muito de beterraba. O que é que tu tá fazendo aqui, coisa? Oxi. Por aqui, mas... Ai, 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 ai. Aqui deve ter, galera. Cadê, cadê, cadê? Sai, Slimes. Não comem. Obrigada. Era só isso que eu queria. Ok. E qual era a outra manga? A manga já é mais longe, galera. A manga já é mais longe. Eu vou aproveitar que eu tô por aqui. Eu vou lá nas fontes termais pra colocar o teleporte, galera. Beleza, galera. Já chegamos aqui. Eu acho que vou fazer um teleporte por aqui. Ó, aqui. Boa. Mas vou colocar o teleporte aqui. Cadê? Peraí. Pique teleporte. A gente ainda não tinha feito. Ô, louco, meu. Ô, louco. E eu acho que pro vídeo de hoje é só, galera. Ele vai instalar aqui. A gente tem que colocar do outro lado agora. Vou colocar lá perto da nossa casa. Eu não peguei manga, mas eu peguei esse ó de onion. Eu acho que vou plantar uma de cada. E assim, a gente tem os três tipos de alimento. Então, eu vou pegar manga. Os quatro tipos, né? Que é morango, beterraba, ó de onion. E a gente vai pegar também cenoura. Cenoura, não. Manga, né? Pra gente plantar. Então, vai ser quatro tipos. Esse aqui eu não posso abrir porque eu não sei por alguma razão. O meu jogo não quer liberar. Mas tudo bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe o seu like. Isso me deixaria muito feliz. Também me sigam no Twitter, que é a fanpage do canal. Todos os links estão sempre aí na descrição. É só dar uma conferida pra vocês não perderem nada sobre o canal. E vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.